As linhadas da Colmeia prezam pela força. Quando você e Shaw obrigaram Navota a fugir, enfraqueceram a posição dela. Ela deve estar desesperada por uma vitória para recuperar o que perdeu. Esse desespero faz dela uma ameaça no cosmódromo e além. Será um belo desafio para você, guardião. Cass e Maeve deram suas vidas para enfrentar Navota. Não podemos deixar que seja bom. Não será. Calma, eu sei que não é fácil. Sem nervosismo, concentra na mira. Calma, eu sei que não é fácil. 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 Calma, eu sei que não é feliz. Calma, eu sei que não é. Calma, eu sei que não é a pessoa. Há um esquadrão de decaídos a frente. Não parecem animados com a presença de Nabota. Mas você me marcou a nossa também. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Detectem sinais densos da colmeia em uma instalação logo a frente. Nabota está reunindo um enxame. Isso bem pode ser uma armadilha. Aí é que está. Nós levamos a luz onde ninguém mais consegue levar. A CIDADE NO BRASIL 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 Ela não tem mais pra onde fugir. Uma cilada bem elaborada. A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. 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 Esse é só o começo da sua história. Excelente trabalho. Retorne à torre. Tchau.